Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Se você entrar na internet e procurar a nova safra do rap nacional Dei de cara com Sarah Donato E a hora que eu vi que ela era de São Carlos Eu falei, peraí que eu vou conversar com ela Rap e funk, o que é um, o que é outro, qual que é a diferença? Que é com outra batida, né? Que é o que mais diferencia, sim, é a batida e a ideologia Falando em batida, agora batida Vamos deixar agora o funk de lado um pouquinho Porque vamos falar específico do rap O rap, resumindo, você tem uma batida E uma pessoa cantando em cima, seria isso? Também Mas pode ser uma música, não é só por uma Porque tem muita gente que pensa, fala, ah, fazer rap é fácil Pega um teclado, um sintetizador, liga a bateria E fica falando um monte de besteira em cima E não tem nada, assim, é muito mais que isso Isso que eu queria mostrar Sim, mas o rap é, na verdade, a visão das pessoas com ele Porque a gente que faz isso, a gente tem uma visão que é música E trata de uma forma profissional, né? Eu costumo, minha bandeira, assim, além do feminismo É falar sobre, tipo, contra a violência A violência contra a mulher Que é uma parada, acho que tem que ser falada, né? Porque é uma coisa que acontece todo dia E ninguém se dá conta de nada E acha que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher Agora você vê, casamento de pobre É uma desgraça, né? Aquelas batatinhas, aquelas maionese Que no dia seguinte você vai fazer xixi Aquele azedo sobe Você lembra daquele coisa horroroso Que ficou naquelas barquetinhas? Não, você vai comer linguiça em casamento? Casamento não dá Tem que me ligar também que eu leio passado, presente, futuro Você faz previsão de verdade? Traga o homem amado em três dias Se morais são caros, traga o mesmo dia Leio cueca suja, borra de café, calcinha usada, enfim, o que tiver Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Programas é Maro Programas é Maro Na internet e na TV Programas é Maro Assista na internet e na TV